Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Felipe Toys. Aqui está Bernardo, novamente. Está ali o invejoso do Popeye, entendeu? Que não deu nem pro cheiro. Quer revanche contra o Felipe Toys. E, galera, é o seguinte. Cartinha envergada. Ah, que não sei o quê. Felipe Toys é ruim. É muito simples, cara. Faça como o Bernardo. Tome coragem. Venha aqui na cidade. Desafiar o Felipe Toys. Olha lá, virou quase todas. Ah, cartinha envergada. É envergada pros dois lados. É envergada só o Felipe Toys? Quando o senhor vai bater, as cartinhas ficam retinhas? Não, é pros dois lados. É muito simples, cara. Ganha de o Felipe Toys. Oi. O que você está falando? Mas é isso aqui. O Felipe Toys, o senhor deu rato aí agora, cara. É, deu rato. Galera, você vai apostar o quê, Bernardo? Ferreiro Roste aqui. Ah, muito bom, cara. Eu gosto muito do Ferreiro. Eu gosto. É meu. O senhor ganhou do Bernardo? O senhor ganhou? Ganhei do Felipe Toys. Não, não ganhou do Felipe Toys. O senhor perdeu. No último jogo, o senhor perdeu uma figurinha da Copa pra ele. Entendeu? É o seguinte, galera. O Felipe Toys vai apostar com o Bernardo aqui. Ele está apostando o Ferreiro Rocher. Se o Felipe Toys ganhar de você, ele leva o Ferreiro Rocher, é isso? Uhum. Então tudo bem. Os três? Essa é a aposta. Bora começar então, parando pros dois? Os três. Parando pros dois? Pode escolher. Par. Ímper. Ganhei. Ah, não, ele ganhou, ele ganhou. Então é isso aí. Vamos lá. E é isso aí, galera. O Coreia vai estar filmando aqui, o outro vai beber água ali. E vamos ver, começar com três cartinhas. Ah, virou tudo. Mas tá bom, vamos de quantas? Três? Três. Três. Três de três, então, vai. Três, parte de três. Depois é... Galerinha, então vamos lá, né? Virei um novo. Virei um novo. Vem falar com o B aí, não. Virei. Virei. Vou passar a perna aqui. Não vai virar nada, não vai virar nada. Não vai virar nada. Ah, deu volta. Vai quebrar mesmo, né? Nossa. Boa. Sei que tá dando. Não tá virando esse bolinho. Não virou. Não vai virar nada. Três. Quatro. Vão de... Vão de três. Vão de quatro. Vão de quatro. O cara se... Ó, vai ter que ultrar. Cinco agora. Você começa. Ah, então vamos lá, né? É, pra que você tá torcendo aí, Coréia? Felipe Torres. Ó, o Bernadão, hein? O Bernadão. Não, sério, sério. O Bernadão. Sei lá, hoje a segurinha tá voando muito. E o Felipe Torres chora neném, hein? O Bernadão é muito bom, cara. Cinco. Não, seis. Agora eu, hein? Eu vou lá, né, galera? Sete. Agora eu sei, hein? Seis. Seis. Também tem quatorze segurinhas? Quatro. Oito. Agora eu, hein? Dezesseis segurinhas agora, hein, pessoal? Nove. Vem pra emprestar a bola, irmão. Oi? Vem pra emprestar a bola. Ué, se tiver a bola, é pra deixar isso, vem cá. Pode? Pode. Ah, não, eu coloco a mamãe agora. Tá, troca-se. Vou botar a dente. Boa, eu não vou. Não tem gosto, não. Não. Calma, não. Então, vamos lá, galera, galera. Ó, ó, ó. Virou? Não vou falar se não virou, não. Tem esse cara falando que a cartinha é envergada, galera? Mas, olha. Mas a cartinha é pra ele. Mas, se eu jogo comigo e as cartinhas estavam reta, estavam envergadas pra mim? Estava, mas também estava com o cerro. Não, 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 não. Ai meu Deus, eu posso bater, Bernardo. Dez. Quem agora? Agora é eu. De dez, segurinho? Tô louco. Meu recorde é... Quarenta. Aí pra baixo. Umas mãos assim, que é que apertou. Quantas? Onze, né? Agora eu sei. Três. Seis. Nove. Pai, segura o que pra mim vai bater. Não, papai, é muito quieto. Pelo amor de Deus. Na verdade, você tá quieto. Nossa, criança. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu. Perdeu, Pitóis errei o bapho. Pitóis, o senhor fez uma mistureira aí que não deu pra entender nada, cara. Isso, as desviradas, o senhor deixa, volta pra bater. Entendeu? Senhor Bernardo, o senhor não cansa de perder. A verdade é essa aí, cara. Entendeu? O senhor não cansa de perder. Quantas cartinhas o senhor tem aí? Eu tenho quatro. Quatro cartinhas? Vai ter que de uma em uma com o senhor. Entendeu? Vão de duas. Vai que eu também. Vamos lá. Virou todas, cara. E agora é eu. Uma cartinha, duas cartinhas. Duas cartinhas. Agora é eu, hein? Agora é eu. O pai, o que você falou? O que você falou? Eu tô entortado as cartinhas. Tá? E não tá entortado pro Bernardo? Pro Bernardo não tá? Não, não tá. Ah, tá. Beleza. Beleza. Ele tá vendo? Beleza. Beleza. Vamos lá, Bernardo. Ele não vira. Boa, Bernardo. Parabéns. Tá vendo? Seis. Não, três. Três. Não, é pra matar ele também. Ah, cara. O senhor quer o quê, Britton? Mas é dele. Mas é rodada dele. Calma, que não é assim não. Calma. De quantos? Seis. Seis? Pode ser, pode ser. Para lá. Falta. Três. Você começa. Vamos lá. Opa. Futoice. Rei do barco. Feliz. Cara. Vai pegar? Cara, fácil demais, cara. Fácil demais. Quer um? Eu quero, lógico que eu quero, cara. O senhor quer um? O senhor quer um? O senhor perdeu, cara. O senhor não vai querer nada aqui, não? Não, coitado dele, ó. Entendeu? Dá pra ele, ó. Dá pra ele, ó. Dá pra ele, coitado. Não, Futoice. Quer fazer uma coisa, cara? Vamos fazer uma boa ação. Entendeu? Você é fã do canal. Certo? Você veio aqui na boa. Só que é o seguinte. O papai me irritou. Entendeu? Porque ele fica falando com as cartinhas. É virada. Mas é mesmo, cara. Entendeu? Tom, só o seu Ferrero Rocher aqui. Pode comer com a sua família. Você tem, irmão? Tenho. Irmã? Não. Não? Entendeu? Reparte com o seu irmão lá. Não precisa pagar nada, não. Filipe Toys, vamos fazer essa ação. Filipe Toys, depois você já ganhou. Você já ganhou o Bis. Já ganhou o Coca. Já ganhou o Poletone. Calma, Filipe Toys. Calma. Entendeu? Tá bom, vai. Deixa os inscritos vindo desafiar aqui, que eles vão ver só. Tchau. Tchau, tchau.